Deixa eu matar a minha sede de você Me dá por favor mais uma chance Sente perdido a revanche e esquece do que passou Nós só tivemos uma briga de ciúmes E você fica só julgando de mim Deixa isso pra lá, vamos reatar Libera meu amor, não faz assim Deixa isso pra lá, vamos reatar Libera meu amor, não faz assim Todo mundo sabe que você me ama E você sabe que meu coração é seu Ainda sinto o sabor da sua boca Daquele primeiro beijo que você me deu Ainda sinto o sabor da sua boca Daquele primeiro beijo que você me deu Deixa eu matar a minha sede de você Deixa que eu mato a minha fome de amor Me dá por favor mais uma chance Tô te pedindo revanche e esquece do que passou Me dá por favor mais uma chance Tô te pedindo revanche e esquece do que passou Nós só tivemos uma briga de ciúmes E você fica só julgando de mim Deixa isso pra lá, vamos reatar Libera meu amor, não faz assim Deixa isso pra lá, vamos reatar Libera meu amor, não faz assim Todo mundo sabe que você me ama E você sabe que meu coração é seu Ainda sinto o sabor da sua boca Daquele primeiro beijo que você me deu Ainda sinto o sabor da sua boca Daquele primeiro beijo que você me deu Ainda sinto o sabor da sua boca Dessa Dessa